Aula de processamento de leite, é, no laboratório, pá, tá gravando? Aula de processamento de leite, é, no segundo ano, foda, lógico, tem que soar, japonês, dona da câmera, Suzy, Franks, Daniel, não pode mexer na provita, gostou, sorridente, menino, calma, eu tenho vergonha, judeu, olha aqui, dá tchauzinho, se fudeu, vai pro YouTube, dá tchauzinho, aí, Adriano, você tá me ouvindo? Você tá com velha, Messina? Ronaldo, Ronaldo, essa pera não funciona, não funciona, porcaria, não funciona, não, nem tá aparecendo no vídeo seu dedo, é verdade que não funciona, não funciona, não presta. Essa porcaria aqui Cadê aí, me dá o Cuíba, me dá o Cuíba aí Nós somos do Centro Federal de Educação Tecnológica de Coaíba É atualizado, vocês tão vendo aí, né? Antigo, Cefete, Coaíba Eu faço esse Cefete, Cuiabá, mas é Coaíba Aqui todos os alunos aprendem a sua própria... Aqui nós aprendemos a fazer e fazer É, a gente faz pra fazer Vamos lá, próximo grupo O Daniel é foda, ele consegue tomando com ele Não consegui, se Deus quiser Gente, é o grupo 1, né? Foda, pá Vamos, Ronaldo, você quer ir agora? Ah, Ah, é doido, né? Abre a boca aí, não é? Não vai. Me iiu. Isso aí tá fedendo. Tá vendo? Tá muito agradável. Tá fedendo um pouco. Tá fedendo um pouco. Ó, dá tchauzinho pra vocês aparecerem. Não, ó. Um infeliz apagou, ó. Quem? O que que você fez? Vai, tirou? O que que você fez? Ai, tá tudo bagunçado. Oi, amor. Oi. Eu peguei. Vai, tchau. Só vou eu. Tá embaçando esse cara aí. Eu peguei o leite aqui de dentro. Ai, tchau. Que doido, peraí. Já do lá de cima, viu? Eu chupei, doido. Deixa eu ver. Vai, chupa, chupa. Os caras botaram leite dentro do trem. Dentro do que? Dentro do que? Vai, tchau. Vai, tchau. Vai, tchau. Vai, tchau. Não, a gente tá me animando. Vai, tchau. Vai, tchau. Vai, tchau. Vai no ronco. Chupei, chupei. Chupei, chupei, chupei. Vai no ronco. Vai no ronco. Não, vai ser dois roncos. Tchau, tchau.